Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estavam com saudade da gente, né? Pois é, a gente voltou das férias mais cedo porque o mundo não deu sossego pra gente. Obviamente, nessa primeira coluna de 2020, a gente fala sobre o assunto que pululou nos noticiários internacionais ao longo dos últimos dias, que é a crise interminável entre Estados Unidos e Irã, envolvendo também o Iraque. Crise essa que teve início, mais um capítulo, podemos colocar assim, com a invasão da Embaixada Norte-Americana em Bagdá por milícias apoiadas pelo Irã e que se agravou ainda mais com o assassinato de Kassem Suleimani, o general da mais alta importância pra hierarquia iraniana, que foi morto por um ataque de drones feito na capital iraquiana, Bagdá. E o meu assunto de hoje é como é que fica a geopolítica do Oriente Médio, ou talvez até mesmo, a geopolítica mundial com o assassinato de Kassem Suleimani. Antes de mais nada, é importante a gente caracterizar qual é a importância do Kassem Suleimani pra atual geopolítica mundial. Ele é o arquiteto desse cenário que a gente encontra atualmente, que é de um Irã que tem influência em praticamente todo o Oriente Médio. Essa foi uma estratégia, naturalmente definida pelo Estado iraniano, mas aplicada na prática por Kassem Suleimani, que é de conseguir influência em países como o Iraque, influência em países como o Líbano por meio do Hezbollah, o engajamento numa guerra como, por exemplo, a do Iêmen, apoiando os Ruts, numa rivalidade bastante grande com a Arábia Saudita, uma influência bastante grande no cenário sírio ao lado de Bashar al-Assad, é uma capacidade bastante grande de controlar os dois estreitos mais importantes do Oriente Médio, o estreito de Hormuz e o estreito de Bab el-Mandeb, do qual a gente já falou aqui algumas vezes, e ainda uma capacidade que o Irã também desenvolveu, a duras penas, é bem verdade, de promover ciberataques. Está longe de ser ainda uma liderança mundial na sua capacidade de fazer ciberataques, mas desde que foi atacado no ano de 2009 por Israel, ou muito provavelmente nas suas instalações nucleares, por meio de ciberataques, o Irã vem desenvolvendo uma capacidade de se defender e, naturalmente, de atacar também por meio de ciberataques. Com isso tudo, não impressiona que Kassem Soleimani fosse considerado pelos Estados Unidos e pelos seus aliados mais próximos como uma das grandes ameaças internacionais pela sua capacidade de botar fogo no Oriente Médio como um todo e tornar a vida dos Estados Unidos um inferno. É sintomático que o seu assassinato tenha acontecido exatamente em Bagdá, alguns dias depois de milicianos pró-Irã terem invadido a embaixada norte-americana na capital iraquiana, o que reforçou a desconfiança norte-americana de que ele estava, de fato, tentando conseguir ainda mais influência no Iraque, mais influência do que ele já tem nesse momento e tentar fazer com que o Iraque eventualmente expulsasse ou pedisse que os Estados Unidos retirassem as suas tropas do Iraque. Para isso, Soleimani contava com uma grande influência junto ao alto escalão do governo iraquiano. Aliás, a gente falou sobre isso numa coluna minha de alguns meses atrás chamado Iron Cables, que mostra exatamente como o Irã tinha uma enorme influência em figuras-chave da política iraquiana. O assassinato de Soleimani, portanto, pode ser considerado intempestivo, mal planejado, contraditório com relação à política externa propugnada por Donald Trump, mas, de todo modo, condizente com a preocupação que os Estados Unidos tinham com a possibilidade de ele, Soleimani, conseguir aumentar ainda mais a influência iraniana no país vizinho e, portanto, por consequência, empurrar os Estados Unidos cada vez mais para fora do Iraque. A nota curiosa é que a reação ao assassinato de Soleimani foi exatamente um pedido por parte do parlamento iraquiano para que os Estados Unidos se retirassem do Iraque. É como se a decisão de assassinar Soleimani tivesse catalisado aquilo que os Estados Unidos queriam evitar desde o início. Ainda existe uma dúvida sobre se o atual primeiro-ministro, Adel Abdul Mahdi, pode, de fato, pedir para os Estados Unidos se retirarem do seu território, uma vez que, no fim de novembro, a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal também, no final de novembro, Mahdi se demitiu, enquanto nós não temos um novo mandato. Portanto, ele permanece no cargo. De qualquer maneira, como a votação no parlamento foi 170 a 0, ainda que nós tenhamos tido uma quantidade bastante grande de abstenções, é extremamente provável que o Iraque, de fato, peça para os Estados Unidos se retirarem, o que coloca diante dos norte-americanos duas alternativas. A primeira delas seria ignorar o pedido do parlamento iraquiano e se manter no país, a partir de agora, como uma potência ocupante, com todas as consequências que isso traz para a sua legitimidade e para a segurança das suas tropas. Essa alternativa levaria necessariamente os Estados Unidos a aumentar o seu engajamento militar no Oriente Médio, enviando mais soldados, lidando com mais baixas militares e gastando muito dinheiro com uma guerra que já é absolutamente impopular há alguns anos. E a segunda alternativa seria cumprir o sonho dourado de Donald Trump, a promessa de campanhas de Donald Trump, e aceitar aquilo que pediu o parlamento iraquiano e se retirar do Iraque. Isso significaria, no entanto, entregar o Iraque, e por que não o Oriente Médio, de bandeja para o Irã, o que traria enormes consequências, não apenas para uma estratégia mais global dos Estados Unidos, como a demonstração de fraqueza e como aceitando uma derrota para um dos seus maiores inimigos no mundo, que é o Irã, e trazendo ainda consequências graves para enormes aliados norte-americanos na política mundial, como Israel e Arábia Saudita, que teriam que lidar regionalmente com o Irã ainda mais fortalecido. De todo modo, se você está ligando a CNN esperando para ver cenas de guerra acontecendo no Oriente Médio, é possível que você se frustre. Aparentemente, a reação iraniana pode até envolver uma certa dose de militarismo, mas ela não parece que será exclusivamente militar. Soleimani deixou como legado a capacidade iraniana de incomodar os seus rivais na região de diversas formas diferentes, por meio de diversos grupos que atendem a interesses iranianos. E, como já vimos, não apenas grupos militares. Grupos militares também, mas também grupos políticos dentro dos Estados que mais interessam na região, como estamos vendo agora, com a enorme influência que o Irã conseguiu construir em políticos iraquianos, inclusive no parlamento, que demandou a saída dos Estados Unidos do país. A estratégia norte-americana que levou ao assassinato de Qassem Soleimani e seus movimentos posteriores parecem confusos, mal planejados, a ponto de ter sido enviado uma carta para o Iraque afirmando que, sim, os Estados Unidos respeitariam a decisão do parlamento e se retirariam do país para apenas descobrirmos que foi enviado um rascunho errado por engano que traz consequências enormes para a credibilidade da maior potência militar, econômica e política do mundo. E, se os atritos talvez não sejam, daqui para frente, tão espetaculares por meio de uma guerra que poderá ser filmada na televisão, os próximos movimentos serão tomados com extremo cuidado, tanto pelo Iraque quanto pelos Estados Unidos da América. E, assim, se encerram as férias do Petit Jornal com um convite para que você entre no nosso site www.petitjornal.com.br e se torne o nosso apoiador na aba Apoie o Petit. Você estará dando uma enorme ajuda para a manutenção do nosso projeto. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br